Juliano Seglia, detona Biel após fim da amizade, não foi homem. Eis a Fazenda, explica que vazamento da confusão foi por causa de um grupo criado por Jojo Toddynho. O jornalista Juliano Seglia, ex-participante de A Fazenda 12, conversou com Iggy Gente, nesta terça-feira, 19, sobre o fim da amizade com Biel, após os problemas durante a gravação do clipe da música Nova do Cantor, batizada de Fênix. Seglia, explica que Biel desrespeitou a sua namorada, a estilista Tati Bonilha, durante o dia de gravação. Segundo ele, o cantor pediu ajuda para fazer o clipe, pois estava sem dinheiro, e acabou humilhando Tati e um amigo do jornalista. Começamos a gravar, ele chegou atrasado, rolaram alguns conflitos, mas até aí tudo bem, fizemos tudo. Ninguém ganhando nada, tudo no amor, sabe? Mas os amigos dele começaram a chegar e subiram para o camarim. Cheguei lá e a Tati, minha namorada, estava ajoelhada, arrumando um sapato, e um monte de cara lá, bebendo, fumando, sem trabalhar. Eu perguntei o que estava acontecendo. Falei com o pai do Biel e avisei que se tivesse qualquer problema, o clipe ia acabar. O apresentador revela que ficou irritado com a situação e tirou os amigos de Biel do camarim. Porém, logo depois, Biel teria entrado no local para cobrar satisfações de Tati, quando ele não estava mais presente. O Biel chegou no camarim e perguntou, Tati, que honra é essa? Cadê meus amigos? A Tati tentou explicar e ele disse que não se interessava, que o que interessava era a vibe dos amigos. A Tati é calma e cumpriu o papel até o fim. Até comentou com o meu amigo, mas eles acharam melhor não me contar. Eles sabem que eu sou o estourado e ia fazer uma M ali. Conta o ex-A Fazenda Tati só contou a história para Juliano após as gravações. Quando fomos embora, ela me contou no café da manhã. Pensei em esperar ele me ligar para perguntar o que rolou. Pergunta se ele me ligou. Não me agradeceu. Não mandou mensagem para se desculpar. Para nada. Ele precisava dar contrapartida do clipe com as marcas. Ele até fez o negócio meia boca, mas a comida eu paguei do meu bolso. O figurino das bailarinas também. Juliano Seglia explica que o estopim do vazamento da briga foi quando Jojo Toddynho criou um grupo com ex-participantes de A Fazenda 12 para um reencontro. Tais e Biel, no entanto, não quiseram participar da reunião. A gota d'água foi quando a Jojo criou um grupo para reunir os ex-participantes de A Fazenda 12. Ela colocou a Tais e ela saiu. A Jojo colocou de novo e ela saiu mais uma vez. E ela estava tentando pedir um número do Biel. Ele foi em um podcast e disse que ninguém o colocou no grupo. A Jojo ficou sem entender e pediu minha ajuda. Aí eu falei que não podia ajudar porque a gente não estava se falando. Só para você entender como eles se isolaram. Quando rolou isso, eu até pedi desculpas para a Jojo porque ela não estava maluca na tese dela. Ficamos amigos e os fãs do Biel começaram a me atacar. Revela. Defensor de Biel dentro e fora de A Fazenda, Juliano chegou a contratar uma lan house para ajudar na votação do ex-amigo no reality da Record TV. E se mostrou arrependido de defender o cantor. Aí me caiu a ficha de tudo que eu já tinha defendido esse moleque. Tudo que eu fiz por ele, desde lá atrás, dentro de A Fazenda. Aí me caiu a ficha de tudo que eu já tinha defendido esse moleque. Tudo que eu fiz por ele, desde lá atrás, dentro de A Fazenda. Duas palavras que resumem o fim da minha amizade com o Biel. Que eu não quero mais volta. Mesmo com desculpas, ingratidão e desrespeito. Por que desrespeitou minha mulher? Desrespeitou meu amigo. Eu comprei muitos inimigos por estar ao lado do Biel. Aqui fora também. Eu perdi até publicidade, campanha, porque estava associado ao Biel. Perdi participação em programas de TV. Lamenta a Ceglia. Segundo Ceglia, Biel sou procurou após o assunto repercutir nas redes sociais. Mandei um recado em um podcast para ele me procurar e ele não fez. Agora também não quero mais. Quando o assunto vazou, ele me mandou uma mensagem. Juliano, quanto eu te devo? O que você quer de mim? Vamos parar de falar no meu nome para não azedar nossa história. Segue tua vida e me bloqueou na hora. Segue tua vida e me bloqueou na hora. Não deu para passar o número do meu pixie. Fez a mesma coisa com a Tati. Falou um monte de M. Ele não é homem. Não estou P porque ele não me pagou. O que me pegou foi ingratidão e desrespeito. Finaliza. Não estou P porque ele não me pagou. O que pegou foi ingratidão e desrespeito. Finaliza. O que pegou foi ingratidão e desrespeitão e desrespeitão e desrespeitão e desrespeitão e desrespeitão e desrespeitão e desrespeitão. Obrigado.